Os olhos do meu netinho Quando estão para adormecer Parecem dois balunzinhos Apagam e acendem Parecem dois balunzinhos Apagam e acendem Eles são os meus cuidados Se ilumina o meu caminho São faróis abençoados Os olhos do meu netinho São faróis abençoados Os olhos do meu netinho As suas lindas pescadas Para mim são prazer Duas persianas Quando estão para adormecer Como duas persianas Quando estão para adormecer E tanta, tanta ternura Evolvido entre mim No meio dessa cantura Parecem dois balunzinhos No meio dessa cantura Parecem dois balunzinhos Dia a dia Para a hora É que não briga ao meu viver Que sigam para a vida fora Apagam e acendem E apagam e acendem Que sigam para a vida fora Apagam e acendem Obrigado 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 E aí Obrigado